Oi gente, hoje é dia 26 de dezembro de 2021 e hoje eu vim contar para vocês sobre a experiência que eu tive com o diagnóstico de um cisto no ovário bem grande, em torno de quase 20 cm. Eu acredito que esse depoimento meu pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação que eu, porque eu também busquei aqui no YouTube alguém que falasse, tivesse passado por alguma coisa parecida com o que eu estava passando, isso me ajudou bastante encontrei alguns depoimentos, não muitos, mas alguns depoimentos que me ajudaram, isso foi antes da cirurgia né, então eu fui procurar sobre as experiências delas, porque eu realmente estava com muito medo, eu, se Deus me permitisse, eu não queria nem fazer essa cirurgia, mas vamos lá né, vamos contar o que aconteceu. Foi em outubro de 2020, quando eu estava deitada na cama, minha barriga não baixava, sabe, eu sentia um caroço na minha barriga, eu sentia também que eu tinha, eu ganhei peso nos últimos tempos assim, de talvez dois anos pra cá, né, esse caroço que eu sentia no deitar assim, que eu ia apalpar minha barriga, eu pensava, isso não é normal, né, a princípio eu fiquei assim, só um pouco preocupada, mas eu sabia que eu tinha que procurar opinião médica, então foi isso que eu fiz. Fui tudo pelo SUS, eu fui procurar o postinho de saúde, a ginecologista não estava disponível, mesmo assim, o atendimento, o acolhimento dos enfermeiros né, já permitiu que eu fizesse o exame antes que saísse a data da consulta com a ginecologista, que sempre me atendia ali, aí eu já fiz o exame. No dia do exame, infelizmente eu não tenho os exames aqui pra mostrar pra vocês, porque como eu tinha que apresentar todos os exames que eu tinha feito no dia da internação, pra poder fazer a cirurgia, ficou lá no hospital. geral, os únicos papéis que eu tenho aqui são assim, de pós-operatórios né, aqui tem o atestado médico, aqui tem receituário, aqui tem os horários que eu tomava o remédio, aqui tem mais um receituário, e aqui tem o encaminhamento para o retorno tá, da consulta, lá com o médico que fez a cirurgia para mim, em mim né. Então, quando eu fui fazer o primeiro exame, o médico que me atendeu pra fazer, ele foi pedido um ultrassom, ele achou estranho pela minha idade, não sei porquê, aí quando ele viu que tinha realmente alguma coisa, ele achou, ele ficou assim, tem alguma coisa aí, tem um cisto no ovário direito, e você tem que procurar fazer outros exames mais específicos, no intravaginal, pra saber o que que é isso, porque, e tem que ser urgente, e isso me assustou, e tem que ser urgente, gente, isso foi meados de novembro de 2020, pandemia, né. Então, corri no postinho, levar o resultado do exame, a médica me atendeu, e disse, não, então vamos fazer um intravaginal, vamos fazer mais um ultrassom, ultrassom, fiz novamente, voltei, voltei, me encaminharam pra médica cirurgião, essa médica, ela não era oncologista, mas como tinha assim, era maior parte líquida, eles viram no ultrassom, que era uma parte líquida, na época, quase 16 centímetros, e uma parte muito pequenininha, sólida, que era onde tava saindo do ovário, eles acharam melhor, não, vamos fazer a cirurgia, porque tem que falar com o oncologista, e daí eu fiquei mais assustada ainda, eu disse, meu Deus, oncologista, olha onde eu vim parar, né, eu fiquei muito, muito pra baixo, pedi muito a Deus, fui, olha, recorri muito, clamei, que não fosse nada sério, e eu fui, então, encaminhada pro oncologista. Logo saiu a consulta, mas isso já era fevereiro de 2021. Oi, gente, tô aqui no Pando Bordista, porque hoje eu vou fazer, caminhar papelada pra fazer a minha cirurgia, tô com cisto no ovário direito, cisto grande, cisto grande, quase 20 centímetros, então, hoje eu vou assinar o termo de responsabilidade e pegar um encaminhamento pros exames pré-operatórios. E assim eu vou dando notícias dessa fase da minha vida, tá bom? Tá tudo na mão de Deus. Amém. Porque aí entraram em recesso e tal, e ele não tinha vaga, até que em fevereiro ele, não, vou me encaminhar pra cirurgia, e só que agora tem que esperar, né, porque as cirurgias eletivas estavam canceladas, né, em todos os hospitais, por conta da pandemia, e lá tive eu que esperar. E quando foi em agosto, acho que foi em agosto, eu pedi pra falar com ele novamente, porque eu sentia que a minha barriga tava muito avantajada. Eu vou deixando fotinhos aí, e conforme eu vou relatando, eu vou colocando essas passagens. Aí me desesperei, né, porque não tava saindo dessa cirurgia, eu pedi pra falar com ele de novo, fui lá pro Pano Boa Vista, fui lá pro pronto atendimento, onde eu fui atendida pelo oncologista, né, e falei com ele de novo, chorei lá, porque a gente tá com os nervos à flor da pele, eu sentia que a minha barriga tava avantajada demais, parecia que aquele cício tava enorme, eu parecia uma grávida, vou deixar fotos aí pra vocês verem, né, não são fotos muito agradáveis, mas a gente tem que colocar, né, se é pra dar um depoimento, então tem que colocar como é que tava a situação. Então, deitada, a minha barriga tava muito grande, assim, eu parecia uma grávida de oito meses, e, assim, não era só o estético, né, era o desconforto, era a minha preocupação com esse cisto, o que que era, se era benigno, se era maligno, o que criava, e os médicos não diziam, o que que gera isso, por que que o nosso organismo cria isso, né, é uma célula que sai do controle e vai crescendo em volta dela, uma película, e vai criando água dentro, um líquido, eu não sei, sou leiga, né, ainda não tive o retorno, né, depois da cirurgia. Nessa época, em agosto, coincidiu, ou foi providência divina, de a minha irmã conhecer um rapaz formado em naturopatia, tá, e eu, como pedi muito pra Deus, assim, né, um milagre, que isso não desaparecesse, que eu conseguisse descobrir o porquê que eu tava assim, já que não saía a cirurgia, se tivesse um outro método, né, e eu fui falar com esse naturopata. Primeiro foi mensagens de WhatsApp, e depois eu pedi pra minha irmã, né, eu disse, eu quero uma consulta com ele, eu quero falar com ele. Aí eu fui falar com ele, com o Everson, muito querido, e daí ele falou assim, olha, ele leu a Iris, né, porque a Iris diz muito sobre o nosso organismo, como é que ele tá, aí ele falou da minha ansiedade, eu não me sinto uma pessoa ansiosa, eu me sinto até bem tranquila, assim, né, mas ele falou da minha ansiedade, perguntou se eu ia ao banheiro todos os dias, eu disse que não, mas não era uma preocupação minha, mas ele disse que eu tava, ele deu o termo embotada, acho que foi isso que ele falou, e daí eu achei graça, né, perguntei o que que é isso, né, é uma pessoa que tá com as fezes presa, então a gente come, a gente tem que ir ao banheiro, né, pra mim, se eu pulava um dia sem ir no banheiro, tava tudo bem, passava dois, três, tava tudo bem, desde que eu, né, não trancasse, e eu disse pra ele que não era todo dia, ele disse, não, mas a gente precisa ir ao banheiro, né, fazer cocô, porque precisa ficar desenfezada mesmo, a pessoa precisa eliminar as toxinas, porque o intestino, ele também absorve tanto os nutrientes, né, e as vitaminas, como ele também absorve as toxinas, então se as fezes ficam ali muito tempo, isso pode gerar um transtorno no organismo, né, então a gente precisa ir ao banheiro, então ele indicou vários suplementos, falou muito do açúcar, eu confesso pra vocês que eu tava viciada no açúcar, toda tarde eu precisava comer um doce, toda tarde, né, mas não era só um doce, era um pacote de biscoito, era dois pacotes de wafer, era bolo confeitado, toda tarde, de manhã, eu não gosto, né, até hoje não gosto de comer doce na parte da manhã, não como, né, então eu tomo café preto, com pão, ou bolachinha, mas não como doce, mas a tarde era um vício, e esse vício veio de anos pra cá, eu não tinha isso, né, então, sei lá, se isso também me prejudicou, né, com relação ao cisto, né, colaborou pra que ele crescesse, então eu acho que o primeiro vilão foi o açúcar, depois veio frituras, embutidos, o sal, processados, né, processados, já, os biscoitos, os biscoitos já eram processados, eu usava caldo de carne, caldo de galinha, daqueles de tabletinho também, né, cortei, a partir dessa consulta com o naturopata, eu cortei tudo, de fritura, não foi radical, mas eu cortei fritura, açúcar, principalmente, refrigerante, quase não tomo, mas daí cortei de vez, suco de caixinha, óleo vegetal, daí passei a usar o azeite de oliva, eu tava com uma alimentação bem desregrada, assim, e eu comecei a comer saudável. Atividade física, eu já tinha atividade física, eu caminhava todos os dias de manhã, todos os dias, todos os dias. Aí, a partir dessa consulta, eu comecei também a caminhar em passos rápidos e cheguei a fazer aquele trote, sabe, que é uma corridinha bem, bem, é trotando mesmo. Já viu o cavalo trotando? Pois é, ele só faz assim. Quem me via, pensava assim, coitada, essa pensa que tá correndo, né, mas eu tava realmente só trotando, porque a indicação, porque a recomendação da médica que me atendeu lá, junto com o médico, tinha uma residente lá, ela disse assim, fica tranquila, é um cisto do bem. Eu disse, mas tem perigo de ele estourar dentro de mim? Ela disse assim, bem, você não tá pensando em correr uma maratona, né? Eu disse, não. Então, vida normal, vida que segue, desde que não faça um esforço exagerado. Aí, eu pensei, bem, eu já tinha o hábito de fazer as caminhadas, né, era em torno de 50 a 1 hora, sempre, todos os dias de manhã, depois do café. Aí, eu comecei a trotar, um dia sim, outro não. Aí, depois eu comecei todos os dias, mas a minha alimentação saudável, de agosto até agora, em novembro, eu perdi 5 quilos. Foram 5 quilos, foram 5 quilos, que a alimentação mais saudável e mais atividade física foram diminuindo. O naturopata disse que, como o organismo é muito inteligente, ele vai, quando ele precisa eliminar alguma coisa, porque o corpo tá pedindo que elimine, né, como eu fui diminuindo as calorias e fui me alimentando melhor, então, ele foi tirando menos dos órgãos vitais. Então, ele ia tirar dos excessos. E o que que eu tinha de excesso? Eu tinha o cisto, então, ele foi retirando do cisto. Então, eu tava com muita fé, com muita fé que o cisto ia embora sozinho. Só que ele tava muito grande já, né? A barriga não diminuía. Vou deixar mais fotos pra vocês. Por mais que eu encolhesse a barriga, a barriga continuava grande. É, avantajada pra frente, né? E eu ficava com duas sensações, assim. Eu queria muito que eu fosse o milagre, né, de eliminar aquele excesso, aquele cisto, de forma consistente. Como eu fui consistente numa alimentação desregrada, né, nem um pouco saudável, eu queria ser consistente na minha alimentação saudável, pra que eu retrocedesse todo esse processo de ter criado um cisto dentro do meu ovário. Bem, então, chegou dezembro, comecinho de dezembro, né, desse mês. E ligaram lá do consultório do oncologista, porque ele queria me ver antes de fazer a cirurgia, porque fazia muito tempo, né, que a pandemia impediu que essa cirurgia acontecesse. Então, ele queria ver os pacientes novamente, pra ver o estado de saúde deles e tal. E foi marcado pro dia 16. Bem, eu pensei, era, acho que era dia 13 de dezembro. Bem, dia 16, tá muito perto do Natal, ele ainda quer me ver, então a cirurgia não sai esse ano. Eu tava felizinha, assim, sabe? Eu disse, eu tenho mais tempo pra me cuidar. Mas, três dias depois, me ligaram do hospital, porque tava tudo encaminhado, papeladas, na cirurgia, né, eu tinha ido no anestesista. Fui aqui no Hospital São José, aguardando pra fazer os exames pré-operatórios. Hoje é dia 29 de setembro. Bora lá, que o Espírito Santo esteja sempre comigo, né? Amém. Eu pensei, ah, não vai sair esse ano a cirurgia, né? Mas, me ligaram do hospital e disseram, a sua cirurgia vai ser, isso era quarta-feira, sua cirurgia vai ser na segunda-feira. Então, você vai se internar ao meio-dia, né? Então, você fica de jejum a partir das seis da manhã. E aquilo ali me deu um baque, assim. Eu pensei, Senhor, eu queria ser um milagre. Eu pedi pra ti, mas eu também deixei tudo nas tuas mãos, né? Eu disse, Senhor, então que seja feita a tua vontade. Se me ligaram do hospital e eu também fiz esse movimento de buscar a medicina, né? Fazer a cirurgia, fui lá, me mostrei preocupada, né? Pediram emergência pra minha situação, né? Prioridade, na verdade, colocaram lá na requisição prioridade. Então, eu vou enfrentar essa cirurgia. E aconteceu dia 13 desse mês, segunda-feira. Hoje, completam 13 dias da minha cirurgia. Bem, vocês já perceberam que eu estou bem, né? Mas eu preciso continuar esse relato em outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Se você está passando por uma situação parecida com a minha, não se desespere. Coloque tudo nas mãos do Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, tá? E o Senhor está sempre conosco. E até aqui, Ele nos ajudou. Então, Ele continua nos ajudando. O Senhor Jesus disse, Na vida tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu trago essa frase sempre comigo. Tá bom? Então, no próximo vídeo, eu venho contando detalhes do dia da cirurgia e quando me internei, até o dia que eu estiver gravando, né? Vou fazer o máximo para soltar o próximo vídeo ainda essa semana, para vocês terem já continuidade. E não sei se vai dar tempo de gravar o retorno ao médico, tá? Ao médico que fez a minha cirurgia. E nem o resultado da biópsia, tá? Porque foi para a biópsia. Então, mas eu vou gravar os detalhes para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.